Fala pessoal do Aprendemos Juntos, Matheus na área, mais um vídeo de tecnologia aqui no canal e hoje a gente vai comentar um pouco sobre uma característica dos painéis das televisões atuais que é o vazamento de luz pelas bordas. Se você está se sentindo incomodado com esse problema que eu vou explicar, assista o vídeo até o final para a gente bater um papo legal sobre isso e para você verificar aí na sua casa, nós vamos fazer um teste aqui se está tendo vazamento de luz pelas bordas do seu televisório. Vamos lá, o que é esse dito vazamento de luz se você já ouviu falar e ainda não conhece? Quando você está assistindo alguma imagem, algum filme pessoal que tem uma imagem mais escurecida ou mais acinzentada no seu conteúdo, você consegue notar nas bordas do painel da televisão alguma luz fugindo. A gente fala o nome luz fugindo ou uma luz saindo porque parece que o painel fica com as bordas iluminadas. Eu vou mostrar depois aqui em uma situação que acontece na minha casa. Eu tenho aqui, no caso pelos vídeos que vocês já conhecem, uma Smart TV da Samsung. Ela tem três anos, é uma MU6100 e ela apresenta essa característica. Por que eu falo característica e não problema, pessoal? A gente vai diferir quando é característica e problema neste caso. Característica porque os painéis de LED, eles têm esse problema quando há imagens escuras de ter vazamento de luz pelas bordas. Por que? A gente sabe que diferente dos painéis OLED ou dos painéis QLED, no caso da Samsung, OLED no caso da LG, aqui o preto, ele é iluminado pelos pixels. Então, os pixels transmitem a luz que vai nos passar a impressão de cor preta. Já no caso dos painéis de televisão mais modernos, que usam a tecnologia QLED da Samsung e OLED da LG, o preto realmente é preto porque os pixels ficam apagados. Mesmo assim, há casos de pessoas que possuem Smart TVs com tecnologia de painéis mais modernas e mais sofisticadas que também reclamam desse vazamento de luz. Eu vou mostrar pra vocês agora, sem a minha sala estar não tão bem iluminada, eu vou explicar pra vocês como isso ocorre e como a gente identifica essa característica e pra gente vai ver ou não se isso pode se transformar em um problema. Eu vou virar a câmera agora pra que eu mostre a TV pra vocês de melhor forma. Eu tô com a câmera virada aqui, pessoal, e nós estamos em um ambiente bem iluminado aqui na sala da minha casa. Vocês podem ver que tem os reflexos até da rua. Eu tô com a janela aberta. Por que eu quero mostrar as duas situações pra vocês que estão assistindo o vídeo? Porque essa característica, ela só é bem visível quando o ambiente que vocês estiverem assistindo está escuro, pessoal. Não estar com a iluminação, vocês estão numa sala escura, numa sala fechada, com as luzes apagadas, vocês vão conseguir notar melhor. Segundo caso, pessoal, esta característica só é visível quando o conteúdo está acinzentado ou preto. No caso, eu tô aqui na guia do meu canal, na página do meu canal, na Smart TV, e vocês veem que, claro, as thumbnails são coloridas, mas o fundo, o background, é preto. E vocês já conseguem notar, eu vou dar uma focada, que aqui em cima, pessoal, a partir deste ponto onde eu estou com o dedo para cima, vocês estão vendo que o preto já não está tão preto, e sim parece esbranquiçado, e a gente vai fazendo isso durante todo o decorrer da borda, vocês podem ver que há um reflexo de luz, neste caso é um vazamento de luz, pela borda da minha televisão. Aqui é característica, pessoal. Por quê? Porque não incomoda. Há alguns casos que o vazamento de luz é tão forte que acaba obstruindo a imagem, atrapalhando a experiência do usuário, e para isso é acionada a garantia, ou o produto é devolvido, ou o produto é reparado. Isso acontece pela explicação que eu dei antes para vocês, referente à tecnologia LED, não o LED, nem que o LED, fazer com que os pixels que estão aqui, pessoal, se a gente se aproximar, a gente não vai conseguir focar, mas pessoal, os pixels, eles se iluminam para formar as cores. Aqui a gente já consegue ver melhor no branco. No caso do preto, os pixels não são apagados, eles são transformados na cor preta, e a gente acaba tendo muita iluminação saindo pelas bordas. Isso pode ser por uma vedação do painel não ser de tão boa qualidade, porque a gente está se tratando de modelos 4K, neste caso, de entrada, mas este problema acontece. Se for problema, você tem que ter em mente que o problema refere-se a muito vazamento de luz, aí sim atrapalha a experiência do usuário. A gente está fazendo o teste com a sala iluminada, e agora eu vou fazer o teste com as luzes apagadas, com a janela fechada, para poder mostrar para vocês como este problema é ainda mais visível. No meu caso, eu ainda encaro como uma característica do produto e não como um problema. Luzes apagadas, e agora a gente consegue ver bem o vazamento de luz pelas bordas. Eu não preciso nem aproximar, pessoal, vocês já conseguem reparar. Em toda a extremidade das bordas, mas na parte superior e no canto esquerdo, nós conseguimos ver o vazamento de luz. Então vocês veem que há um preto no background aqui da tela, mas as bordas estão esbranquiçadas. Então há um vazamento claro e nítido de luz que é notado, como eu repeti antes, como a gente falou antes, em situações em que a sala de vocês esteja com as luzes apagadas e que a imagem, logicamente, esteja escura. Então vocês podem ver, eu vou aproximar para mostrar, aqui no foco vocês conseguem ver que fica esbranquiçado em todas as regiões das bordas da televisão. Aqui a gente tem uma saliência de luz maior. Deixa eu só focar novamente para que a gente consiga ter pessoal aqui para vocês verem. Aí a gente consegue ver, quando a gente foca em toda a parte superior e no canto esquerdo de forma mais nítida. Se você está passando por esse problema que você encara como um problema e esse vazamento de luz está aquém deste limite, é melhor você consultar a garantia do seu produto ou até uma assistência técnica para verificar este problema. Eu vou agora reproduzir um conteúdo aqui para que a gente possa verificar se isto acontece também em conteúdos que são mais coloridos. Vou reproduzir um vídeo aqui do meu canal. Eu vou focar, pessoal. E aqui a gente já não consegue ver. Nós não temos o problema do vazamento porque a imagem não é escura. Vocês estão vendo que a imagem é clara e a gente não consegue perceber vazamento de luz. Outro ponto interessante que a gente consegue identificar esse vazamento de luz nas bordas das TVs é quando você está assistindo um filme que tem as bordas pretas no canto, na parte superior e na parte inferior da tela. Era sobre isso que a gente queria conversar hoje. Era sobre isso que a gente ia trocar um papo, pessoal. Porque isso pode se caracterizar um problema. Ele deixa de ser uma característica do produto para ser um problema quando atrapalha a experiência do usuário. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima. Valeu!